Tem um cuio do gachão Tem um cuio do gachão Tá quase sem nenhum fleco Nem manotaço do maula Tá quase sem nenhum fleco Nem manotaço do maula Quando eu vou numa bailanta Neste bimbanca de vaca Tiro o fogo das esporas Machichando com a bruaca Lá de longe ele me cuida Relinchando atrás da estaca Lá de longe ele me cuida Relinchando atrás da estaca Essa marca é pra lembrar dos amigos inesquecíveis Alcidino e Necâmbola Até pra pegar o tubo na arisco não se conforma Se não se empaca na mangueira Trofela a gente na forma Troncho das duas orelhas Foi galete e bicho bravo Se amanhece meio louco Mete as patas até no diabo Seguido come mil mil E é pior que corvo desganado Amanhece relinchando E nem churri o dano malvado Outra feita com paisano Lá na terra missioneira Porcoviou tanto gateado Que voltou só de feiteira Porcoviou tanto gateado Que voltou só de feiteira Quando eu vou numa bailanta Neste bimbanca de vaca Tiro o fogo das esporas Machichando com a bruaca Lá de longe ele me cuida Relinchando atrás da estaca Lá de longe ele me cuida Relinchando atrás da estaca Lá de longe ele me cuida Relinchando atrás da estaca